Oi gente, hoje eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês que eu vou estar reagindo a nova música do Yondax que é os Luas Superiores vs. os Hashiras e aquele combate de rimas lá, que eu já vi quase todos do Yondax o Akatsuki vs. os Mandamentos teve um Sokaga? Eu acho que teve mas esse é desse mesmo naipe e assim então só vamos, só vamos, só vamos não, eu não acabei de acordar não é como se eu tivesse acordado agora é, é sempre assim ah 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 Para de acertar o vento Tento matar, une e matam seus irmãos pequenos Minha chegada é uma pedrada Realmente eu não vejo nada Você é cego? Ai, toma Toma De dentro pra fora você irá ser rasgado Foda é explicar pra esse merda entender Sua derrota vai ser tão rápida que cê nem vai ver Suas alférias não medir Já acho que tão me dando Eu ficaria com você nem se tivessem me pagando Vê se são os argumentos que não tô entendendo Isso é bem clássico de quem tem o pau pequeno Eu não me engano, eu não me engano, eu perdi a guarda Fica no jeito, essa rafa nas interesseira que hoje vai se acabar Agora não olha, não olha que eu não vou bater na sua bomba O taru é feio até meio dor, só que eu vou falar que ele é calvo e cor curva Espada passa, cara de charca Fala o canto de novinha pra trair as fortes Tá suave, não tô tão assim na merda Sinal quem come esse fervante come de tabela Você não passou na seleção, você foi poupada Tá falando muita merda, agora vai ser cobrado Se seu amiguinho não tivesse se sacrificado Sendo inútil que cê é, você teria reprovado Começado Eu não faria só o pior vem da pau Nem os Hashiras gostam desse merda antissocial Você vai tomar um pau Vai terminar afogado Fica igualzinho o Tengen Sem um olho e um braço Se é pra humilhar essas luas O Tengen cheiro na loja Que pode calar sua boca Não me misturou com o poto Gente, qual é o paciente? Tinha uma dança de puta toda hora Parece que tá ao contrário Parece que tá ao contrário, é foda Perfeito Não, elas são corno Não, elas são corno Vão com o tempo a minha arte Mentira ou toquito Saco igual mosquito Ninguém gosta de você Não passa de um esquisito Mas quando a névoa aparecer Você não vai chegar nos meus pés Menciona o código da VIN Que não vale a nota de 10 Cortear a sua cabeça Pra deixar de ser otã Tanto só Nem conseguiu ver de onde o código foi dado Que isso? Que isso, maluco? Concordo com você, Tengen Tá nevozinho? Ai Que isso, maluco? Sua katana pra mim é mais mil que nada Se a quente todo o Sashira Pra mim você é mais fraca E você é inútil, sua família sabe Você não mostra de um peso que é porra Tô para quem Vou te mostrar toda a potência de um lua superior Esse é o fim do seu amor Você já foi um caçador Mas o nome não é a primeira zinito de amazão Você é o mais fraco do seu ar Ainda fala que eu sou fraca, só que você tá errado Isso vindo de um lua que é só um merda covardado Os outros são clarões Você já é muito legal Eu já sou o Giomé Eu vou te mostrar o Giomé É porque você caiu na tré Ô boca de pelo Seu curtinha faz o bonquete Vai, boa naia, massa Que tem menos importância Cabo na mão, segura o chão Essa vaga mudava a virar minha fã Pela da serpente, sabe que era mito traído Morreu pro mozã E toma só aquele que te doma Hoje você entra e coma É um covarde do caralho A verdade pensa A senhora me pressiona é apenas um subalter A Chinobo pisou em você e depois te mandou pro inferno Mas inferno é meu sem grau Oh, oh, oh Só que coincidência que eu te esmaguei igual O povo chebou Você sabe a verdade O irmão te amassou Com os 80 anos de idade Usa a respiração da lua Mas ele está no sol A ousa da lua Quem não se garante nada só Ai, esse daí vai amassar A ousa da lua Toma pelo com sua irmã Pois é Vou além Da larica pelo jeito Ele te comeu também Seu posto de pilaco Vai ser ocupado Veneno fraco Consegue matar nem rato Saleme e pato Na real Se eu custo Matei o seu irmão O que você fez Porra nem me você Mata Meu irmão Então te manda um papo reto Por isso você morreu Olhando o seu próprio refleque Patete Patete O que é isso? Mano, que perfeito, cara O que é isso? O que é isso? O inglês Tinha que ser Mantenha calma Eu sou tão foda Que eu te causei até trauma Peridas dolorosas Queimam sua alma Venham todos contra mim Que agora eu vou te dar aula Da última vez Eu deixei você escapar Temos escondido Que nem a NASA Poderia te achar Isso daqui não é trailer Muito menos ability Você aprendeu a fazer Demo Okay Pra poder fugir de mim Não tem muitos humanos Traçadores ou odia Essa lua cheia A batalha Irá decidir Porra, porra, porra Sobreviver Porque serão os perdedores Hashira Vira a lua superior No azul Hashira Quem irá vencer Esse daqui Com certeza É dos melhores robais Com o Yodai Com certeza Com certeza, essa daqui é uma das melhores Se não é as melhores, é uma das melhores E assim, eu nem sei dizer quem ganhou Porque tipo, eu sou meio esquecida Mas ó, uma das minhas partes favoritas Com certeza foi a do Tokito Eu adorei o jeito que o cara cantou Eu não lembro agora Mas eu adorei o jeito que ele cantou na parte do Tokito Mas assim, eu acho que quem deu mais patada Assim, eu acho que foi os Luas Mas eu gostei muito da parte do Iorite Mas a parte do Muzan, cara, valeu por 5 Porque aquela parte foi muito braba Eu não sei Eu acho que o Luas, eu acho que o Luas levaram essa Só que eu gostei muito da parte do Tokito Eu gostei, não, não sei gente Eu acho que eu precisava ouvir mais eles Pra mim ter uma concretização assim Mas assim, de cabeça Eu tô indo muito pela parte do Muzan Então eu vou falar que os Luas ganharam Mas eu gostei bastante de umas partes dos Hashiras também A parte do Sanemi ficou muito boa O Iorite e do Tokito Ficou muito boa Mas eu acho que os Luas ainda levaram Pelo meu conhecimento Mas então gente, foi isso o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui Um beijão, é nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Eu fui